É muito mais lindo aqui com esse sol, com tudo descongelado, é muito mais bonito, não tem comparação Oi gente, bem, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é um vlog, certo? É um vlog sobre a cidade onde eu moro, Chico Timi, quer dizer, Sagné, o bairro Chico Timi É um vídeo do primeiro dia que eu saí de casa e me deparei que não tinha neve na cidade A gente estava no início da primavera, era maio, tinha acabado de nevar a fazer há pouco tempo Está todo mundo confinado, eu só saí de casa mesmo para poder ir ao supermercado e voltar E nesse dia eu fui dar um passeio a pé na cidade e não tinha me tocado que não tinha mais neve na cidade ainda Então primeiro foi um choque Eu já tinha começado a primavera oficialmente, mas ainda tinha neve em alguns cantos e aqui atrás da minha casa ainda tinha muita neve Então eu não sabia que a cidade já estava mais limpa de neve E aí isso foi um pouco uma surpresa muito boa para mim Estou aqui fazendo um caminho, é o caminho que eu fiz para a avenida praticamente perto da minha casa Arroa Beijim Foi o caminho que eu fiz para poder ir alugar o apartamento pela primeira vez É tudo tão diferente, mas tudo tão, tudo tão diferente aqui agora Sem neve Parece que eu estou em outro local, parece que eu não estou em Chico Timi Não é a Chico Timi que eu conheci aqui É muito bonito A visão Os verdinhos aparecendo assim Parece que eu estou em qualquer outro local, mas nesse Chico Timi A visão que eu tenho de Chico Timi e aqui de Sagné É essa coisa gelada, fria, cheia de neve, cheia de gelo E agora que está aqui, nessa transição agora, de primavera para o verão Olha que legal, viu? Que legal Nesse dia eu saí daqui de casa, andando pela rua que passa do lado, que é a Beijã Que eu chamei no vídeo de Beijim, mas é Beijã E fui descendo até o Rio Sagné Desci até o centro para poder ver como é que estava o Sagné Que fazia tempo que eu não via Estou descendo mais aqui a Beijim agora Se bem que a Beijim acho que é aquela de lá Isso daqui já virou outra coisa Que eu vou levar do Université Vou levar do Université essa corte aí Ali para lá Nessa direção aqui Fica o Kaki Para cá é o centro da cidade Olha como está bonitinha a cidade É muito interessante e não tem mais neve e gelo aqui É muito diferente Vou falar Parece que realmente eu estou em outra cidade Eu vou descer ali até o Rio, eu acho Estou ali Vou andar um pouquinho hoje Interessante porque Isso aqui se parece mais com a cidade que eu vi nas fotos Quando eu comecei a pesquisar aqui sobre Xikutimi, sobre Sagné É legal ver que chegou esse momento aqui A impressão que dá é que Eu estou justamente no local onde eu sonhei estar De certa forma Só falta uma coisa Para completar assim O geral de tudo aqui Que é Aqui próximo tem uma região Que no verão dá para fazer um passeio Para ver as baleias aqui Próximas E eu sonho com esse negócio Então o jeito de ver isso Lógico que Ver uma empresa que faz isso Não vou lá sozinho Para ver esse negócio Mas vou ver esse passeio aí Aqui tem um encolho Polivalente La Fontaine Essa escola aqui Tem Olha, a colocação Poletudion Poletudion O pessoal aqui Aluga muita Aluga muita casa Para Para estudante Ou então parte da casa Para estudante Quarto Para estudante Quero chegar ali No Sagné Lá embaixo É interessante essa parte Que foi a primeira vez Na verdade Que eu saí de casa De bermuda Que eu não precisei Botar calça E casaco Pesado assim Para poder sair de casa Então Eu estou de bermuda E vocês vão ver Escadinhas Entre partes mais altas E mais baixas da cidade Temos Estou pertinho do rio Ali Já estou bem mais perto Ali já teve uns subidos Aqui Aqui É isso Eu estou bem perto do rio agora Bem perto do rio mesmo Já chego lá Essa também foi a primeira vez Que eu vi o Rio Sagné Após o inverno E me deparei realmente Com uma coisa muito bonita Porque ali na beira do rio Na zona portuária Estava sem neve completamente Então era uma outra realidade Para mim Era uma outra experiência Que eu estava vivendo Naquele momento E aqui Estamos chegando Aqui ao Sagné Olha a baleinha Aí Ainda está Ainda não está tudo verde Ainda não está tudo cinza Muito queimado Do inverno Mas ela está bem diferente Quando eu vi aqui Que era só neve O rio praticamente congelado Quer dizer Aqui o Sagné Não congela Então O rio gelado Mas olha Que coisa mais maravilhosa Meu Deus Sagné refletindo a cidade Temos navios Muito diferente Do cinza Da outra vez Chico de Mio Norte Para o outro lado Ali É uma época bonita Aqui Uma época muito bonita Deixa eu mostrar Aqui do outro lado Da cidade Do outro lado Da cidade Eita Coisa linda Viu Inacreditável Inacreditável Que eu estou aqui Mesmo Água refletindo O céu Gente Sem condições Isso aqui Sem condições Muito bonito Olha aqui As nuvens Aqui Vamos lá. Olha, Chiquitimi, é bonito demais, viu? Aqui estou na zona portuária, e aqui estou ali, olha o Sagné, que rio de natureza bonita no meio da cidade. É muito massa, não é não? E é isso aqui, é a primeira vez que estou vindo caminhar aqui, para esse lado de casa. Imaginando de poder andar até ali no final. Quando eu me lembro que eu vi as fotos da cidade, e essa natureza é lindíssima. Quando a gente chega aqui no inverno, aí é que você nunca viu a neve, nunca viu o inverno desse. Nunca viu o inverno, né? Porque morava no Ceará, só via verão. Não sabe como é belo o inverno também, mas é muito mais lindo aqui que o sol. Com tudo descongelado é muito mais bonito, não tem comparação. É realmente... estou adiante. Estou adiante mesmo. Sabe como você está sendo aqueles cenários de filme? Olha aí. Eeeh Chico Timi, eeeh Rio Saguenay. Aqui é a parte, a parte mais baixa da cidade. Agora a parte mais alta. Mas aqui é como se eu achei, digamos, o nível do mar, né? Essa parte aqui que está também mais próxima do rio, apesar de estar 17, 18 graus agora, está bem gelado. É diferente da gente estar ali no meio da cidade, no centro. Você não sente tanto frio. Olha o corvo. É cheio de corvo aqui. Patinho ali no meio, eu acho. É o primeiro dia que eu vejo uma coisa além de corvo aqui. Esse corvo ali não está cheio muito não da vizinhança, da companhia. O que vai tem que voltar, né? Vamos voltar agora. Bonito demais isso daqui. Não tem beira mar, mas tem beira rio. Ah, não tem beira. Tchau. 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 Mas é isso, esperar um pouco para se cobrar um dia, vamos lá. Ali atrás tem uma placa que está escrito ali em cima daquele arco-íris, escrito assim Savabian Allé, que assim vai ficar tudo bem, é uma coisa que o pessoal está colocando aqui no Quebec, nas portas das casas, nos trabalhos para as pessoas verem. Bem, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, de eu compartilhar um pouco dessa visão da cidade na primavera e o verão, e se você gostou desse tipo de vídeo, diz para mim aí nos comentários, que a gente pode falar mais sobre a cidade dessa cidade que eu estou aqui fazendo meu doutorado. Deixe seu like, compartilhe e assine o canal. Tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!